Cinco milhões de pessoas já se inscreveram para fazer a prova do Enem deste ano. O prazo termina amanhã. E dando continuidade à política de acessibilidade e inclusão, foi criado o passo a passo da inscrição do Enem em Libras. Matheus nasceu de pais surdos e herdou da família a deficiência. Mas carrega com ele um sonho, ser engenheiro civil. Agora, aos 18 anos, vai fazer o Enem pela primeira vez. Eu me senti, me identifiquei muito com essa profissão. Então é meu sonho até hoje. Assim como Matheus, pessoas surdas que quiserem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, este ano, tem à disposição pela primeira vez conteúdos exclusivos em língua brasileira de sinais, Libras. O Inep disponibilizou a versão do edital em Libras no YouTube. É fazer com que essas pessoas se sintam efetivamente acolhidas, né? Ele traz aquelas dicas, né? Cuidado para não errar aqui. Anote a sua senha. Você tem um aplicativo que vai te ajudar. Antes de ir para a prova, lembre-se o que você pode levar, o que não pode. Cuidado com o horário. Além das políticas de acessibilidade implantadas pelo Inep nos últimos 19 anos, a escola bilíngue do Distrito Federal, que tem a língua de sinais como referência, tem contribuído para a inclusão e o ingresso dessa população ao nível superior. A escola tem todo um trabalho de preparação de material, de formação de professores, né? Para quê? Para que o nosso aluno tenha condição de aprender mais e melhor. O Inep explica que todos os pedidos de atendimento especializado são atendidos. Matheus garante que vai fazer a sua parte. Sou muito grato pela possibilidade de fazer a prova em Videolibras. E a minha expectativa é passar.